Abertura 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 Ok, valeu, adentro Cadê a água? Muito obrigado a sair daqui, ventilares de Dona Silvia Mãe do Preciso, ventilares 120 kg para Jogos Oliveira, 120 kg Prepara, Roberto Carlos Prepara, Cristian Campos Peraí, peraí Abertura Jogos Oliveira também, Master 2, acima de 50 anos de idade Abertura Diretamente do 136 kg para o Pronex Boom 146 kg para o Pronexor